Sexta-feira é geralmente um dia aguardado para muita gente. Um dia que muitos esperam para aproveitar o fim de semana. A última sexta-feira foi também aguardada, mas por um motivo diferente. Era hora de confirmar a conquista de uma vaga no vestibular mais concorrido do Estado. O resultado do processo seletivo 2018 da UFPR foi divulgado para a alegria de muitos, que durante o ano passado estudaram bastante. Tinha gente apreensiva, já outros estavam confiantes. Estou nervosa, estou ansiosa no meio e eu estou com o ambiente. E pouco depois das duas da tarde, chegou a hora que todos esperavam. O diretor no núcleo de concursos entregou para o reitor da UFPR o resultado do vestibular para homologação. É um processo de suma importância, processo que exige um envolvimento da comunidade de uma maneira bastante intensa e que reflete diretamente na vida de muitas pessoas, a gente sabe disso. Então a gente faz com todo cuidado e com todo carinho para justamente atender a essa expectativa. Não demorou muito e a lista dos aprovados começou a circular entre as barraquinhas dos cursos, no site e pelo aplicativo Mais UFPR, e veio a comemoração para os mais de 5 mil aprovados nessa edição do vestibular. Bem-vindos calouros, bem-vindas caloras! É indescritível, tipo, não dá para... é, muito feliz. Passei nervoso, mas foi muito bom na hora, fiquei bem feliz. Não botava muita fé que ia passar, assim, daí quando eu passei eu fiquei tipo, nossa, fiquei muito feliz. Não só o resultado, mas a chuva também era guardada. E ela não demorou muito não, chegou com força. Mas quem disse que isso impediria os calouros de comemorar? No palco montado em parceria com os diretórios acadêmicos, muita animação para recepcionar os mais novos estudantes da UFPR. Quem não deixou de dar boas-vindas aos calouros foi o reitor da UFPR. Para ele, sem dúvida, é um momento de muita emoção. Esse é o momento dos mais felizes na vida da universidade durante o ano. É a hora que a gente recebe mais de 5 mil novos integrantes da nossa família da universidade. É o momento que essas pessoas que estão aqui estão celebrando seguramente uma alegria ímpar na vida delas. Para aqueles que passaram por esse momento, o de passar no vestibular da UFPR. E no meio da festa e da chuva, teve gente que improvisou até piscina de lama. O importante era comemorar essa sexta-feira bem diferente, um dia inesquecível, que com certeza vai ficar guardado na memória de muita gente. E no meio da festa, o de passar no vestibular da UFPR.